Bom dia, apresentando hoje então em uma cédula de 5 cruzeiros de 1953, observem que é uma cédula de 2ª estampa, as cédulas eram azuis, mas também existiam essas cédulas que eram a 2ª estampa, e essas cédulas aqui eram então impressas por uma empresa inglesa, que era a Thomas de LaRue Company, de Londres. Está aqui, aqui embaixo, Thomas de LaRue, aqui é o valor de 5 cruzeiros. Nessa época então assinavam como diretor da caixa de amortização o senhor Claudio Honor Lemos, e como ministro da fazenda o senhor Horácio Laffer, o senhor Horácio Laffer assinava. Então aqui é a estampa segunda, aqui vem a numeração de série, aqui a numeração da cédula. É uma cédula interessante, importante, ela foi produzida em 1953, pelo então Tesouro Nacional. Observem aqui aos fundos então, temos aí a menção da conquista do Amazonas. Temos aqui a conquista do Amazonas, aqui a conquista do Amazonas, e é uma cédula impressa então pela Thomas de LaRue. Temos aí uma alegoria, um quadro no caso, um quadro famoso, como a conquista do Amazonas. E temos então aí o Barão do Rio Branco, que é o personagem que está sendo homenageado. Observem aqui, ó, que aqui ainda é a República dos Estados Unidos do Brasil. Então tá aí uma cédula de cinco cruzeiros, do ano de 1953, né, Claudio Honor Lemos de um lado, do outro lado Horácio Laffer. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho